Olá pessoal, eu sou José Carlos, estou aqui com o meu iPhone de presente do Dia dos Namorados e eu queria agradecer a parceria da Gal e da Hot Flowers, foi isso que nos proporcionou esse maravilhoso presente, uma empresa maravilhosa, nosso parceiro de trabalho e eu só tenho a agradecer. Obrigado.